Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca, Viviane Gregório. Eu sei que eu tô um pouco sumidinha do canal, mas eu vou gravar um vídeo depois explicando mais ou menos esse meu sumiço, né? Que na verdade é a correria do meu trabalho, é muitas viagens, vai chegando perto de final de ano. E aí eu viajo muito pra dar curso e às vezes eu fico um pouco sem tempo pra estar gravando o vídeo aqui pra vocês. Mas o canal não parou, tá? Eu tô sumidinha assim um pouquinho, mas com certeza, se Deus quiser, ano que vem a gente tá vindo aí com mais novidades aqui no canal, com mais vídeos, mais presentes. Toda semana a gente vai voltar àquela nossa rotina de dois vídeos por semana aqui no canal pra vocês sempre estarem agregando e aprendendo com todos os vídeos que eu posto aqui, tá? Que inclusive esse aqui é um vídeo babado de uma dica bem legal da técnica feita no molde F1 porque nunca é demais você aprender, principalmente técnicas que te dão agilidade mesmo. Porque hoje a gente sabe que na nossa profissão de manicure e new design, a gente quer aprender coisa que seja rápido, prático, porém com resistência e durabilidade. Então esse passo a passo aqui te dá resistência, durabilidade e agilidade mesmo. Então foquem nesse vídeo e qualquer dúvida, tá? É só vocês deixarem aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E pra você que tá aqui no canal um tempão, ó, e até esqueceu de se inscrever, ainda não é escrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e principalmente de clicar no sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá? E de também tá deixando o like nos vídeos, compartilhar ele nas suas redes sociais, tá? E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá tudinho aqui, me segue lá, principalmente no Instagram onde eu deixo várias dicas babado pra vocês de passo a passo lá, bem curtinho, mas é dicas que valem muito, tá? Então me segue lá, tá? E vamos acompanhando também a minha agenda de curso, porque a gente já tá aí, já colocando uma nova agenda do curso de ano que vem, 2024, a gente vem com tudo, tá bom? O ano não acabou não, então acompanha minha agenda ainda desse ano, que tem cursos agendados, e também do ano que vem, né, que eu vou estar postando pra vocês aí estarem acompanhando, tá? Então vamos lá ao vídeo do passo a passo? Então vamos lá! Então, meninas, vou dar início aqui, tá? A técnica feita aí, né, a postiça realista reforçada no molde F1. Pra você ter uma técnica bem resistência e com durabilidade, a gente sabe que hoje a postiça realista ela tá dominando, né, o mundo neios. Então pra você entregar um trabalho super rápido, prático e com resistência, a gente vai reforçar ela com uma camadinha de gel, assim, aplicando no molde F1. E pra iniciar, eu vou fazer a higienização, vou usar aqui o prep da GL, assim, higienizar, secar e dar início à arranhagem. Vou começar fazendo a arranhagem com a broquinha no cantinho, pra assim dar um afastamento na cutícula dela. Tô usando a broquinha 718, tá? Essa broquinha aqui é da GL. E assim, ó, posso passar nela toda também, não tem problema. Ou se quiser, pode ser com a lixa de mão, tá? Eu vou tá utilizando essa postiça realista dessa marca aqui, tá? Ela é transparente e ela tem um formato de mandorla, tá? E pra colar, eu vou usar a cola Tech Bond 793. Porém, vocês podem colar também com gel ou com base em gel, fica ao critério e a gosto de vocês, tá? Eu já medi a postiça na unha dela, ó. E ela fecha nas laterais certinha, tá? E agora eu vou aplicar aqui a cola, pra assim tá fazendo a colagem ali na unha dela, tá? Ó, vou botar mais um pouco. E aí, viro o dedo bem certinho. Vou tipo que encaixar e pressionar. É uma forma de colagem pra não criar bolha, não criar ar, tá, gente? E aí eu fico pressionando durante de 10 a 15 segundos pra poder colar bem. Como a cola é instantânea, então ela precisa desse tempinho pra ela poder ficar agarrada aqui, tá? Prontinho, após colar, agora com o cortador, eu vou vir aqui e vou cortar mais ou menos o tamanho que eu quero, né? Ó, cortar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Prontinho, agora vou dar início ao lixamento, tá? Só pra acertar mesmo. E por cima, eu vou com a parte mais lisa da lixa, e vou deixá-la um pouquinho áspera pra eu poder aplicar aqui o prime e aplicar o gel dentro do molde aqui em cima. Então, a gente tem que fazer essa arranhagem aqui, tá? Ó, deixar ela toda esbranquiçada. Não pode arranhar muito forte pra não quebrar, tá? Poxiça. Vou vir com o motor também, com a broquinha 718, próxima à cutícula. E assim, passar bem rentinho. Aí, se quiser passar em cima também, ó. Após fazer a arranhagem, agora eu vou usar o prime com ácido, tá? Por que, Viviana, você usa o prime com ácido? Pra dar mais aderência ao produto, tá? Então, sempre indico o prime com ácido. E esse aqui da GL, ele é muito bom. Ele tem um ácido que ele não é agressivo, não danifica se você encostar na cutícula da sua cliente. Pode ficar despreocupado, tá? E, ó, ele evapora muito rápido. O molde que eu vou usar é esse aqui da Bela Rosa, tá? Já peguei ali a medição, tá? Da unha dela. E ele tem o mesmo formato que foi a típica, que é o formato mandola. Mas isso não interfere em nada, não, tá? Eu gosto de usar esse molde porque ele realmente é melhor, tá? Eu gosto mais desse formato pra aplicar aí a minha técnica feita no molde F1. Agora, eu vou aplicar o gel. Eu tô usando esse gel aqui da GL, que é o Nude Encanto, que ele contém um glitter, tá? E ele é um gel contra, tá bom? Aí, aqui, peguei meu molde F1, já marquei o mesmo tamanho que tá ali o alongamento com a postiça, tá? Realista. Que é o mesmo tamanho. E vou aplicar apenas uma camadinha de gel, tá? Vou arrumando, arrumando. Ó, uma camada de gel generosa, tá, gente? Ó. Nas laterais, tudo direitinho pra não ficar faltando produto. E após aplicar aqui o gel, eu vou aplicar ali na unha dela, tá? Agora, eu vou aplicar aqui, ó, encaixar certinho na mira, pressionar e curar por 10 segundos com a lanterna. Após curar 10 segundos, ela vai agarrar aqui, e aí, eu vou colocar durante um minuto na cabine, tá? Ó, após os 10 segundos, aí, o gel, ele ainda tá mole, que ele não curou totalmente. Aí, a gente tira o excesso, pode voltar o que sobra aqui de volta pro pote, e agora, um minuto na cabine. Prontinho. Após curar, um minuto na cabine. Agora, eu vou remover o molde. E olha isso. Agora, eu vou dar um leve lixamento só na lateral, embaixo, acertar aqui com a broquinha, e acabou. Não vou lixar em cima, até porque ela já sai selada. Ó, já sai totalmente selada. E assim, reforçada aí, uma postiça realista. E aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. Prontinho, gente, ó, após lixar a lateral, aqui na frente, com a broquinha, não lixei em cima, tá? Aí eu finalizei com um óleozinho hidratante de cutícula, passei embaixo, e aí vocês verem o resultado, ó, isso aqui eu tô reforçando a técnica da postiça realista, tá? Fica ao critério de vocês, deixa eu fazer assim, ó, ó, fica ao critério de vocês, ó, com curvatura, porque o molde já proporciona essa curvatura, e aí fica o critério de vocês, se vocês querem reforçar ou não. Porém, é interessante a dica, porque aí deixa ela reforçada. Se quiser aplicar no molde, pode, se quiser aplicar uma camada de gel por cima, também pode. O que faz a técnica ter resistência é o que vocês vão fazer em cima dela, tá? Seja uma arte, seja colocar uma camada de gel, ou de base em gel, ou de top coat, enfim. Tá aqui uma dica pra quem quiser aí seguir, e assim fazer, ó, ó, a curvatura, ó, esse é o resultado aí da técnica feita, né, da postiça realista, reforçada com o molde F1. Então é isso aí, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo da técnica feita aí com o molde F1, aonde eu tenho certeza que vai agregar muito pra vocês, tá? Então, tá aqui o meu agradecimento por vocês estarem aqui sempre comigo, mesmo eu estando sumidinha, não deixem de continuar aqui no canal, não, porque em breve a gente tá vindo com muitas novidades aí, tá bom? Então, muito obrigada por todo o carinho, por me acompanharem aqui também nas redes sociais, tá? Fiquem com Deus, e em breve voltarei com mais vídeo aí pra vocês, tá? Se Deus quiser, e claro que Ele quer, e vamos encerrar como sempre, não foi aqui, não foi aqui!